E aí, galera, estou aqui logo no pós-show do Centro Cultural do Sol. Essa parede aqui, dá pra ver que é marcante, né? Então, estou muito feliz de ter vindo aqui fazer esse show, esse show do sol, que me trouxe pela segunda vez a Natal. Minha primeira vez foi no Mada, acho que foi em 2011. E fiquei esse tempo todo sem voltar, então... Quando logo cheguei na hora de passar o sol, pelo ambiente, eu vi que seria um show com uma tensão e um desejo de uma música mais densa e tal. Adorei o espaço e isso fez com que o show fosse totalmente diferente. Eu nunca toquei como eu toquei essas músicas. Fiz tudo o que eu não saberia fazer. E foi muito pelo astral e o bairro que estava morrendo agora. Obrigado por terem vindo. Agora a festa é nossa. E a vida vai em rio. Vindo, 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 vindo... Vindo, vindo, vem, vindo... Amor Antes de ter coração Que a vida se casar dormindo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar E não sem nada pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sempre há Uma história pra curar Até a próxima vez! Adorei! Feliz de estar aqui Obrigado a cada um de vocês Feliz de estar aqui